Se você chegou até aqui por causa desse título, é realmente o que eu queria que você viesse através desse título aqui, porque eu te deixei aqui o nome de uma plataforma que eu preciso falar algo muito importante pra vocês. Eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. Quero dizer pra vocês aí que eu adoro todos os slots, o Fortuny Mouse e Tiger, todos eles aí. E eu gosto bastante de testar as plataformas, alguns falam que só nova, só antiga, não tem essa, tem aquela que é a séria, né? E eu testei essa aqui porque passei por um anúncio de um influencer, fiz o meu cadastro muito tranquilo, como qualquer outra, fiz o meu primeiro depósito e, pasmem, comecei realmente a ganhar, tá? Comecei a ganhar e fiquei muito feliz e aí mudei ali, fui pra outro joguinho, fui no Dragon, fui no outro e, beleza, expô, agora achei uma plataforma daquelas, certo? Só que na hora do saque, pessoal, é que veio todo o meu problema, tá? O que que acontece? Primeiro que o suporte demora horas pra te responder, tu não conseguiu sacar. Isso já vai irritando porque plataforma que é boa, ela paga sem burocracia nenhuma, ganhou, pagou. Mas tudo bem, né? Cada uma com suas regras. Então, demorou muito pra responder. Me pediram um documento, tudo bem. Eu mandei cópia de documento, mas já, né? E aí, mais horas e horas pra responder. E aí, foi. Foi, foi, pedindo mais coisas. Eu relato pra vocês que eu fiquei quase 48 horas aguardando as respostas e posso dizer pra vocês, eu desisti e não saquei isso mesmo. Sabe por quê? Porque na hora de fazer o meu saque do que eu tinha ganho, eles queriam que eu fizesse mais um depósito pra confirmar. Ora, se tu fez o teu primeiro depósito, se tu ganhou, é teu. Não tem essa de tu fazer. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, pra vocês também não ter o mesmo problema que eu tive, tá? Eu trouxe, então, uma outra plataforma, que o site tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que não tem burocracia nenhuma, principalmente quando tu ganha, né? Que eu acho que é o mais importante, é tu sacar o que tu ganhou ali. Tu vai fazer o cadastro como qualquer outra, não dá pra mim mostrar ela por dentro, né? Eles estão tirando o vídeo do ar. Faz o teu cadastro, faça o teu primeiro depósito, navega um tempinho dentro dela, porque como, sei se você já ouviu falar, tudo é algoritmo, né? Tem um algoritmo por trás. Ele já vai entender, tu navegando um tempinho ali, que tu já veio pra conhecer a família e fazer parte dela. Isso mesmo. E aí, tem todos os slots, Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, Fortuny Web, Fortuny Dragon, tem as bets, tem tudo aí que vocês quiserem de cassino online, tá? E realmente, ganhou, pagou. Tanto que eu vou te pedir pra colocar aqui nos comentários qual foi o teu ganho, pra gente compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, o site da plataforma tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais! Tchau! E aí